Agora que eu reparei, a peça antiga estava com uma parte quebrada aqui, esse aqui devia ser o problema da minha impressora, então ele, essa polia aqui, presa por um rolamento, ela não devia estar tracionando, não devia estar pressionando o filamento de forma adequada, então essa aqui devia ser o problema da minha impressora, agora que eu reparei. Eu vou fazer agora aqui a substituição dessa parte aqui, acho que isso aqui chama extrusora, aqui da minha Ender 5, eu já comprei faz bastante tempo, já comprei o upgrade, todo feito de alumínio, mais bem construído que esse aqui de plástico, por que eu nunca substituí antes? Porque isso aqui sempre estava imprimindo perfeito, então eu nunca tive a motivação e sempre com certeza o medo de fazer bobagem e piorar, então acabei nunca fazendo a substituição, mas agora ela começou a apresentar alguns problemas, então eu vou aproveitar a oportunidade de fazer uma revisão geral aqui, tirei ela ali do meu laboratório e vou fazer aqui essa revisão, essa substituição dessa parte, aqui por essa de alumínio muito mais bem construída. Então essas aqui são as peças que compõem aqui o kit. Olha só a diferença de qualidade, aqui é a original de plástico e essa aqui toda feita de alumínio, então dá para ver que é uma qualidade bem superior. Bom, eu não tenho o manual de instruções dela, então vou tentar adivinhar aqui como é que monta isso. Esses dois aqui parecem ser os parafusos que sustentam toda essa peça, não sei se tem outro, parece que não, parece que são apenas esses dois, que eu já tirei esse aqui. Não, ela ainda está presa. Bom, já tirei aqui os dois, mas dá para ver que ele continua preso. Eu comecei a soltar esse aqui agora, que é o que fixa aqui essa parte móvel. Então eu acredito que essa aqui seja a única opção que deve estar travando toda essa peça aqui, esse conjunto. Porque aqui está vendo, ele já está mais ou menos solto. Então eu vou terminar de soltar esse aqui, tomando cuidado porque essa mola aqui ela deve pular, né, num determinado momento. Então realmente o que segurava ele aqui é esse parafuso aqui mais comprido e a hora que eu tirei apareceu aqui que tem mais um fixando a peça. Então soltar ele aqui também. É, só de soltar ele aqui, ó, ele já ficou, a peça já está solta. Bom, não só a peça como o motor de passo aqui também, né, essa aqui são as sustentações dele também, né. Então a própria, os próprios parafusos que sustentam aqui a peça de plástico também sustentam o motor de passo aqui. Eu acho que o problema da minha impressora era esse aqui, ó. Os dentes aqui que tracionam o filamento já estão bastante desgastados, então ele não estava tracionando o filamento como deveria. E com isso estava causando falhas na minha impressão. Então aqui está os dentes que tracionam o filamento. Curioso como ele está desgastado, né. Espero que o novo seja de uma qualidade melhor. Aqui está o motor de passo. Então aqui está a diferença entre o tracionador que eu vou substituir e o que estava instalado. Que é sempre importante, a hora que for a parafusar aqui, deixar um dos dois parafusos, ele tem dois parafusos aqui, um parafuso do lado chanfrado aqui, né. Que é justamente para ele não rodar em falso. Já comecei aqui com a fixação desses dois parafusos, porque eles já fixam a peça nova e já fixam também o motor de passo. Então a partir disso eu consigo começar a montagem aqui do sistema. Aqui é o sisteminha aqui para tracionar o tubinho. Isso aqui não tem muito segredo, né. Não precisa dar uma travada muito forte nisso aqui, porque ele não mexe. Aqui, ó, já é possível ver uma melhoria no projeto, porque enquanto esse aqui, ele fica travado direto no parafuso, essa peça nova, ela tem essa pecinha aqui, então esse tracionador, ele fica girando aqui nesse eixo, ele nunca vai ficar travado. Enquanto no sistema antigo, se você tracionar muito, ele vai perder movimentação e não vai tracionar da forma como deveria. Então esse aqui é uma grande melhoria aqui desse upgrade. Antes de fixar isso aqui já ali na peça, eu já vou montar aqui o pequeno rolamento, que é o que faz a... que pressiona o filamento ali naquela parte dentada. E para facilitar, eu estou utilizando a peça antiga como referência, porque os parafusos são mais ou menos iguais. Então facilita bem. Por exemplo, aqui eu vi que tem uma arruelinha que fica entre o rolamento e a cabeça aqui do parafuso. Então eu procuro fazer igual, né, e facilita aqui a montagem. Tá feito aqui com a arruelinha de pressão, no mesmo lugar conforme estava na antiga, na instalação antiga, né, na instalação original. E o rolamento aqui está rodando bem solto, tá vendo? Existe uma outra diferença. Esse aqui tem esse pino de plástico aqui, que é o que sustenta a mola, né, que mantém a mola na posição correta. Na peça nova não tem. Então é um parafuso. Agora eu vou pensar aqui agora qual desses parafusos que eu utilizo aqui nessa situação. Curioso que essa rosca aqui, ela não é passante. Tá vendo? Então eu tenho que colocar ela aqui pela parte de cima mesmo, né. Como qualquer um desses parafusos cabe aqui, eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar por último essa fixação desse parafuso. Eu sei que depois ali no local vai ficar bem difícil de eu parafusar, então talvez eu tenha que tirar. Mas eu quero fazer uma verificação aqui dos parafusos, aonde vai aonde. E porque as roscas deles são todas iguais. Mas aqui de cabeça chata, acho que não tem muito erro, ele vai aqui fixando também a peça e o motor de passo. O maior de todos aqui também não tem muito erro, ele é o que vai, é o eixo que vai suportar aqui essa peça inteira. O cara aqui é o contrário, ó. Óbvio que ele não tá tracionando, não tá coincidindo aqui com o rolamento. Então coloquei ele ao contrário, vou inverter. Agora que eu reparei, ó, a peça antiga ela tava com uma parte quebrada aqui, ó. Esse aqui devia ser o problema da minha impressora. Então ele... Essa polia aqui, presa por um rolamento, ela não devia tá tracionando, ela não devia tá pressionando o filamento de forma adequada. Então essa aqui devia ser o problema da minha impressora. Agora que eu reparei. Então pra acertar aqui a posição dessa coroa, eu já vou deixar o rolamento fixado, né. Porque eles tem que coincidir um com o outro ali. Então eu vou deixar aqui. Aqui que eu vou parafusar ele. Então dá pra ver agora o alinhamento que ficou aqui, essa parte dentada, e ali atrás o rolamentozinho que vai pressionar o filamento. Bom, aqui eu pensei que por ter essa pecinha aqui, mesmo que eu desse um aperto, isso aqui ia ficar com uma mobilidade boa. Mas dá pra perceber que não. Então eu não vou poder dar um aperto muito forte, porque ele fica muito travado. Isso aqui tem que ter uma certa mobilidade, porque a mola vai tá tracionando aqui desse lado, e esse rolamento vai tracionar o filamento aqui. Isso é o que vai fazer o tracionamento do filamento. Caso isso aqui não... Então o ideal seria que essa parte aqui, essa segunda peça que vai aqui no meio, ela fosse um milímetro maior, né, do que a peça. Justamente pra que todo esse sistema ficasse apoiado nela e tivesse uma certa mobilidade. Então eu vou ver se eu encontro aqui uma roelinha, alguma coisa, pra que eu possa acrescentar aqui nesse projeto e fornecer essa mobilidade necessária. A lei de Murphy sempre diz, né, não importa o quanto você tenha de parafuso, porca, ruela, você nunca vai encontrar uma do tamanho que você quer. Eu queria uma desse tamanho aqui da parte interna, mas que a parte externa fosse bem pequenininha, né. Justamente pra ela não ter contato aqui com a peça. Na verdade eu achei esse sistema aqui bem burro. Será que eu tô fazendo uma coisa errada? Será que o burro sou eu, o cara que projetou isso? Porque esse aqui é um sistema que é crucial pra uma boa impressão. O tracionamento bem feito aqui do filamento é crucial pra uma boa impressão. Eu já peguei as medidas. Na verdade eu quero uma roelinha que seja do tamanho aqui dessa peça, né, pra que essa, como se essa peça vermelha aqui fosse um pouquinho mais comprida. Eu já peguei as medidas, vou montar dessa forma, depois eu imprimo aqui a peça que eu preciso e desmonto de volta e ponho novamente. Essa peça. Realmente, esse conceito aqui é uma grande melhoria com relação ao original, mas ele realmente poderia ser um pouco maior. Aí essa mobilidade aqui ia ficar bem livre, ia ficar bem legal. Por via das dúvidas, eu deixei uma roelinha ali no meio, isso não tava aqui no projeto, no kit. Eu acho que isso aqui vai dar uma mobilidade melhor, mas eu não vou poder dar um aperto nesse parafuso. Se eu der um aperto nele, isso aqui vai ficar travado, ele não vai fazer essa movimentação. Olha só, fazendo uma contabilidade, ainda sobraram quatro parafusos aqui no kit, mas olhando aqui, eu só tenho mais esses dois, né? Será que eu tô esquecendo alguma coisa? Será aquela sensação estranha, você fala, caramba, por que que tem quatro parafusos e só sobraram mais dois aqui, né? Vai saber. Eu vou utilizar esse aqui mesmo pra fixar a mola aqui e esse aqui em cima. Então eu vou encaixar a mola aqui dentro. Nossa, ela é bem tracionada, né? Então ela ficou encaixada aqui nesse parafuso. E aqui, esse aqui agora, na hora que eu apertar ele, ele vai entrar aqui dentro da mola e fazer a fixação, né? É meio ruim fazer aqui com a mão esquerda e filmar ao mesmo tempo, mas... Mas tá dando certo. Então agora ele ficou ali no meio. Então, dessa forma, a mola tá presa. E ela tá com uma tração bem legal, assim. Ela tá bem travada. Então, o filamento vai ficar bem comprimido aqui. Ele não vai perder a tração. Então, fixar o tubinho aqui. Com uma mão só não dá. Preciso das duas mãos. E coloco a trava pra ele não se soltar, né? Pronto. Tá travado. O tubinho tá preso. E realmente, gente, sobraram dois parafusos aqui. Eu acho que... Vamos acreditar que são parafusos de reserva. Talvez seriam pra cá e pra cá. Ou eu acho que esse aqui ficaria bem melhor aqui, ó. Ficaria bem melhor do que esse. Esse aqui não faz sentido aqui. Eu vou tirar esse daqui daqui. Pronto, ó. Esse aqui com a cabeça redondinha ficou bem mais legal. Ele transpassa essa parte aqui. E fixa a mola. Então, faz o seu trabalho aqui. Tá tracionando bem. Essa mola tá bem forte. Talvez a outra mola antiga estivesse já um pouco mais fraca. Não sei também. Me parece que essa aqui tá tracionando bem melhor. Vamos ver. Agora é montar e testar. Montar, o que eu digo, é colocar aqui o filamento e testar ela. Bom, a posição que ele fica aqui na minha oficina é péssimo pra filmagem. Eu fico com aquela luz contra aí da janela. Pra mais paciência, eu vou filmar assim mesmo. Então, eu já coloquei aqui o filamento. O filamento tá aqui na caixa. Essa caixa, eu fiz uma gambiarra aqui pra que ela consiga fornecer o filamento sem tracionar muito. E eu vou puxar aqui o filamento. Como que era mesmo? Change filaments. Load. Então, agora ele tá aquecendo a cabeça pra fazer o carregamento do filamento. 129, 132 graus e aquecendo. Segue aquecendo. Pra quem não tá familiarizado com a impressora 3D, essa temperatura aqui de cima é a temperatura que ele busca atingir. E essa aqui é a temperatura que está agora. Aqui é a temperatura do bico e aqui é a temperatura da mesa. Então, a mesa não estou aquecendo. Ela tá aqui em 0 graus. Ela tá agora em 24 graus. Tá setada pra 0. Então, não vai fazer nada. Estamos chegando aqui na temperatura de 205 graus. Chegamos na temperatura. E agora ele tá puxando ali o filamento. É bem lento, não dá pra ver direito. Então, esse aqui é o funcionamento dele. Tracionando o filamento. Eu já aproveitei que eu tava fazendo uma manutenção e coloquei um bico novo aqui de 0.2 milímetros. Você vê que ele segue tracionando e o rolo aqui de filamento vai girando aqui bem devagarzinho. Mas ele vai girando. Ele tá puxando bem devagarzinho, mas ele não tá oferecendo muita resistência não. Como o fio é grande, o tubo ali é grande, eu tenho que fazer isso aqui umas 3 ou 4 vezes. Não me lembro muito bem quantas vezes. Change filament. E load. Já tá na temperatura, então ele já vai começar a fazer ou puxar o filamento direto. Como o filamento é meio transparente, o tubo aqui é um pouco transparente, dá pra ver aqui aonde que o filamento está. Tá vendo? Dá pra ver ele ali sendo empurrado, né? Então ele ainda tá aqui, ó. Falta empurrar tudo isso aqui até ele chegar aqui na cabeça de impressão. Bom, lá vou eu ter que fazer mais uma vez. Acho que é umas 5 vezes que eu tenho que fazer isso. Change filament e load. Opa, errei. Eu já pensei aqui, gente, em fazer um upgrade, colocando uma tela touchscreen e fazer aqueles upgrades que são disponíveis aí. Mas, cara, funciona tão bem isso aqui, né? Cara, história. Eu vou mexer pra que se tá funcionando bem. Olha lá, dá pra ver que ele tá chegando, tá vendo? Que ele tá aqui, ó. E eu sei que eu poderia puxar isso aqui e empurrar, mas é que eu tô justamente testando aqui o tracionamento. Já está chegando, já. Eu já tive que fazer o load mais uma vez, eu só não filmei pra que vocês não ficassem perdendo tempo, mas... Então ele tá aqui tracionando. Esse é o bico novo, 0.2 milímetros. Então tá ok. Ele tá tracionando. Vamos imprimir alguma coisa aqui pra testar como é que ficou. Então vamos fazer uma impressão de teste aqui. Fazer esse stringing test, que é aquele teste pra ver se a impressora tá fazendo a retração correta aqui. Então agora a mesa tá setada aqui a 60 graus. E então ela tá a 25. Então ela vai aquecer a mesa e tudo mais pra depois começar a imprimir. É porque eu fiz um outro vídeo e comentaram que eu não limpo a mesa, né? Eu deixo esses restos aqui de plástico. Antigamente eu limpava, gente, mas é tão difícil tirar isso. E eu descobri que ele imprime em cima disso aqui, que depois quando eu tiro sai tudo. Então, putz, não vale o trabalho. Só quando eu faço uma peça aqui que eu quero um acabamento muito bem feito na primeira camada, é que eu tiro. Se não, eu deixo e imprimo aqui por cima mesmo, mas fica legal. Eu não sei porque que tava configurado aqui pra imprimir a 222 graus. Eu consegui bons resultados aqui com esse filamento a 218 graus. Então eu vou dar uma baixada aqui. Imprimir a 218 na cabeça. Então ele abaixou aqui o 7 pra 218 graus. Tá agora 215. Então já vai começar a impressão. Putz, eu mexi aqui na cabeça e esqueci de nivelar a mesa. Vamos ver se vai dar certo aqui sem nivelar a mesa. Mas existe uma grande chance de eu precisar renivelar aqui a mesa. Porque eu troquei o bico, né? Às vezes dá uma diferençazinha de milímetros. Isso aí pode dar problema. Como eu já mandei imprimir, vamos ver o que que acontece. Qualquer coisa eu nivelo aqui novamente a mesa. Vamos ver como é que fica aqui a primeira camada. Aqui no olhômetro parece estar certinho a primeira camada. Acho que ela tá um pouco tracionada demais. Porque quando começa a ficar craquejada ali a primeira camada, é porque ele tá muito tracionado. Mas tudo bem. Na segunda camada ele vai corrigir isso e vambora. Depois eu faço um ajuste aqui no envelamento da mesa de uma forma mais correta. Pra falar a verdade, eu gosto dessa primeira camada aqui, bem pressionada aqui. Eu gosto dela. Ela fixa bem a peça aqui na mesa. Eu acho que teria que soltar só um pouquinho. E não muito. Eu gosto dela assim, bem tracionada. Dá pra ver que o Ender ali ficou até coberto, mas um pouco transparente. Como se a camada fosse bastante fina, né? Bom, e tá iniciando então aqui a segunda camada. Difícil filmar aqui e pegar a posição legal. Acho que dá pra ver aqui, né? Como é que tá ficando aqui a segunda camada. Bom, voltei pro sistema de fixação aqui original. Eu tinha feito aquele porque eu tava com um filamento antes que o furo dele interno era muito fino. Não cabia. Então por isso que eu tava usando aquele. Mas esse aqui, obviamente, ele deixa o filamento aqui mais livre e menos suscetível a dar problema, né? Uma forma que eu uso pra ver se tá tudo bem aqui no sistema de tracionamento é colocar o dedo. E quando ele tá rodando em falso, você coloca o dedo e você sente uns tec. Tec. Que é a hora que ele pula um dente. Então se você coloca o dedo aqui e você vê que ele não tá dando uns estalos, quer dizer que ele tá tracionando de forma bem legal. Mas não é pra pressionar, né, gente? É só pra colocar o dedo aqui bem fraquinho, só encostar pra sentir a vibração dele. Até agora parecem estarem ficando bem legais aqui essas primeiras camadas aqui. Começando agora a quarta ou quinta camada. Começando agora a quarta ou quinta camada.